Amigo, como eu queria poder enxugar Todas as lágrimas do teu olhar Te ver desfrutar do melhor De Deus pra você Amigo, como eu queria poder entender Dói tanto em mim não saber o porquê Mas saiba que eu não desci de crer por você Amigo, querido, você é mais que um irmão Siga em frente fluindo em louvor e adoração Você não está mais sozinho em meio à multidão Estamos juntos neste caminho Segura minha mão Amigo, como eu queria poder entender Dói tanto em mim não saber o porquê Mas saiba que eu não desisto de crer por você Amigo, querido, você é mais que um irmão Siga em frente fluindo em louvor e adoração Você não está mais sozinho em meio à multidão Estamos juntos neste caminho Estamos juntos neste caminho Segura minha mão Amigo, querido, você é mais que um irmão Siga em frente fluindo em louvor e adoração Você não está mais sozinho em meio à multidão Estamos juntos neste caminho Estamos juntos neste caminho Segura minha mão Amigo, eu te digo Eu vou crer até o fim Estou orando e clamando Estou vestiçando sobre ti Veja o que é invisível Com os olhos a pé Pode parecer impossível Mas para Deus nada é Amigo, querido, querido, querido Veja o que é invisível Com os olhos a pé Pode parecer impossível Mas para Deus nada é Amigo, querido, tem uma aliança com você Amigo, querido, tem uma aliança com você Com você, com você, com vocês Glória a Deus